Sou é da galera da golada Treme, treme, treme e agita pra valer A galera da colada sobe, sobe, faz o G Sou é da galera da golada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Quem vai querer? A mina perequita A mina perequita A mina perequita Quem vai querer? A mina perequita A mina perequita A mina perequita Uma águia passou pelo meu quintal Um grito muito forte querendo namorar Acho que tá querendo a minha perequita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Vambora, embora, vamos logo se mantendo A varejeira tá chegando e tá querendo me alisar Eu não aguento escutar tanta besteira Ela só toma minha cerveja e que o outro vai dançar Tá, tá A varejeira A varejeira A varejeira A varejeira Cisca, cisca, varejeira Dance comigo a noite inteira Cisca, cisca, varejeira Dance comigo a noite inteira Que vai descendo, vai descendo, vai Que vai subindo, vai subindo, vai Esse ano eu faço do gererê Faço de aprender Sei que você vai gostar Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano Me faz popular Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Grigolindo o oiro louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Grigolindo o oiro louco de amor pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque Eu vou morar contigo em Nova York I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque Eu vou morar contigo em Nova York I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you I like you, my life Um Uh Um 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri